O plenário da Câmara aprovou hoje três acordos internacionais. Um prevê proteção das informações sigilosas trocadas entre Brasil e Suécia, contidas, por exemplo, em contratos comerciais. Outro acordo aprovado é de cooperação técnica e econômica em diversas áreas com a Coreia do Norte. O último trata de educação e estabelece uma parceria com a Armênia, que prevê colaboração entre os países para melhorar o ensino, com o intercâmbio de professores, estudantes e materiais didáticos.